Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez no meu canal, então a Mirella James e o Yugany vão casar hoje, gente, finalmente, tem muita coisa a acontecer, eu espero para a gente, para esse dia muito especial, ela tá aí já, preparar o cabelo, tá aí de novo, meus convidados que estão me mandando WhatsApp, onde eu estou, nessa situação, minha gente, tentando dar um jeito nesse cabelo, já pensou, eu desse jeito, o noivo corre, mas olha, gente, para quem não conhece o Yugany, a Mirella já estava no palco, quem vai me maquiar amanhã será o Leozito, porque ele faz make sim, tá, porque ele fica fingindo no Instagram dele que ele não faz o que acha, que ele não quer fazer make, a última do ano vai vir, com certeza, minha gente, aí ele vai pintar meu cabelo agora e amanhã quem vai me amarrar, ele vai fazer minha make e o Paulo Militão vai fazer meu cabelo. Vagabunda, sabia, sabe o que é o pior? Eu sabia. O pior é que ele sabia, mas mesmo assim assustou, né? E sim, todo mundo tá feliz, eu também tô feliz, fico muito feliz. Feliz que os dois, finalmente, vão estar juntos para sempre, se Deus quiser. E desejo toda sorte e toda felicidade para os dois, gente, como podem ver aí. Ela com as madrinhas dela. Que coisa linda, todo mundo animado e preparados para esse casamento. E também recebeu algumas flores aí, né? E ela tem muitas madrinhas, como podem ver aí, e também os presentinhos, gente, das madrinhas, como podem ver aí. Gostei, tem aí chinelos, pasta, tem um roupão aí, acho. Uma coisa muito fofa, né? Simples, mas bonito aí. Recebeu um abraço aí da Pathy. Vamos ver se vocês me conhecem. Vocês acham hoje que meu cabelo vai ser preso ou solto? Cabelo solto ou cabelo preso? E todo mundo aí grita... Solto. Preso ou preso? E se gostaste desse vídeo, muito obrigada. Bota aí o like, inscreva-se. Desejo toda sorte e toda felicidade para esse novo casal. E muito obrigada. Até a próxima. Tchau.